é o fato do txmb1935 galera aí ó agora engatadinho né graças ao bom deus essa é que compramos essa carretinha aí eu e meu pai né a igrejinha os pneuzinhos tá bomzinho para trabalhar aí o grande é só essas maneiras de cima lá a boa notícia é essa aí galera ruim que eu vou ter que mexer na bomba desse caminhão esse caminhão depois que eu engatei então está fraco e está ruim para pegar então eu tô achando que os elementos da bomba que não é entrada de ar nem nada mas aí galera graças a deus eu peguei essa carretinha tem dois três dias mas tava na correria não tava dando para eu fazer vídeo aí você vê uma carretinha velha mas vai atender o serviço e ficou até bonitinho em conjunto olha lá eu e o pai já trabalhou nela já toda aí ó olha como é que tá a mão do cidadão é isso aí né galera graças a deus tudo bacaninha ó meu pai ó as madeiras que nós tirou já é isso aí né galera o kit hidráulico aí depois vou fazer um vídeo como funciona tudo certinho e aí